Fala seus lindos do canal Rolo K7, vamos fazer hoje um filme que já é um clássico, apesar de ser contemporâneo. Estamos falando do filme de 2003, Sobre Meninos e Lobos. Esse filme realmente é um das pérolas do grande diretor, Clint Eastwood, pra mim o melhor filme desse diretor, apesar dele ter muitos outros filmes. E vamos falar também do que esse brilhante elenco entregou pra gente nesse filme. O filme traz o Champagne, fazendo o papel de protagonista no filme e dando uma atuação impecável. O filme também traz Tim Robbins no elenco, fazendo um coadjuvante que realmente rouba a cena. E um destaque também para Marcia Gay Harden, que faz a esposa do Tim Robbins, fazendo um excelente papel. E ainda temos Lawrence Fishburne, é o cara que fez Matrix, ele está muito bem ali também. E também o Kevin Bacon, fazendo um policial ali, de uma forma muito boa também. O filme Sobre Meninos e Lobos conta a história de amigos, três amigos, que juntos viveram ali em uma cidadezinha e passaram por um trauma que não se esquece tão fácil. Parece que os três são traumatizados pela mesma história. Um dia brincando, ali de escrever no cimento, passa uma pessoa e leva um dos três dentro de um carro. E depois acontecem coisas terríveis, que não darei spoiler, mas é um filme de drama bem pesado. E isso muda completamente a vida dos três. O Champagne é um cara que já cometeu erros no passado, já foi preso, mas agora tenta viver a vida com sua filha, com sua família, cuidando de uma loja, tranquilamente, tentando viver numa boa, enquanto Kevin Bacon se tornou um policial. E o Tim Robbins, ele é um cara ali também caseiro, casado com a personagem da Marcia Gay Harden. E ele vive uma vida também tranquila, mas ele é um dos que parecem ser mais assombrados por esses traumas do passado, porque ele foi o garoto raptado ali dentro do carro. A direção de Clint Eastwood está impecável. Ele consegue fazer um suspense que faz você torcer para o personagem se dar mal, torcer de forma errada. E também o suspense dele vai até o último minuto do filme. É um filme realmente muito bom e ele consegue filmar cenas que são maiores clássicos do cinema. A cena do Champagne tentando visitar a filha dele que sofreu ali um acidente é impagável. Mostra a câmera de cima, um monte de policiais em cima do Champagne. E o Champagne fazendo uma atuação impecável. Tanto é que o Champagne venceu o Oscar de melhor ator por essa atuação nesse filme sobre meninos e lobos. Ele também ganhou o Oscar em Mil, que é a voz da igualdade. Champagne é um ator bem premiado. E o Tim Robbins também faz uma atuação impecável. Um dos diálogos do Tim Robbins, ele vai mistificar ali o que é o filme. Tem uma hora que parece que ele está surtando e falando coisas nada a ver. A mulher dele até pensa que ele está meio doido. Mas na verdade, naquele momento, ele está falando muito sobre o que é o filme. Quem perceber aquele diálogo, quem prestar bastante atenção naquele diálogo, vai sacar bastante coisa de sobre meninos e lobos. E o Tim Robbins também vence o Oscar de melhor ator coadjuvante, trazendo ali uma atuação maravilhosa. A Marcia Gay Harlan também faz uma atuação magistral. Ela faz ali a dúvida, o personagem dela é um personagem de dúvida se o marido dela fez coisas erradas ou não. Então ela fica todo aquele tempo, se ela meio que cagueta o seu marido, se ela fica do lado dele como uma família deve ficar. Então essas dúvidas vão pairando na mente dela. O Kevin Bacon faz o papel do cara que tem que intermediar ali coisas muito graves que podem acontecer, porque ele é o policial junto com o Lawrence Fishburne, que é o parceiro dele. Então existe ali, os três são amigos. Depois de uns 20 anos que se passam ali o filme, eles têm que conviver com esse trauma, sendo que aconteceu novas coisas, novos crimes. E cara, o filme realmente te deixa tenso do início ao fim. Eu acho que um dos filmes de suspense mais interessantes para se assistir sobre meninos e lobos, muda muito a forma de você ver o mundo, de pra quem torcer, se a justiça realmente está sendo certa o tempo inteiro. e o que você pode confiar ou não. E há muito filme que fala também de extintos. Você tem que ter alguma malícia para pegar se aquela pessoa é boa ou ruim. Se você pegar alguns detalhes, você consegue até talvez distinguir certo. Mas como fazer isso? Sendo que você não tem a certeza de nada. É mal investigado os crimes que acontecem ali. E eles não têm muita certeza. O que eles têm são dúvidas. E alguns vão fazer justiça com as próprias mãos. Então o filme tem tudo isso. E o que é mais interessante no filme realmente é a atuação de Champagne e Tim Robbins. Eu acho que o Champagne nasceu para fazer esse personagem, apesar de muitos outros personagens maravilhosos que ele já fez sobre meninos e lobos. É um destaque para ele. É um destaque para a direção brilhante do Clint Eastwood. E o Tim Robbins também pega um papel dele ali a nível daquele papel que ele fez em O Sonho de Liberdade, que também é um dos maiores papéis dele. E faz ali uma atuação impecável. Então por esse grande elenco, essa grande direção, e por um suspense de tirar o fôlego e deixar você entertido do início ao fim, sobre meninos e lobos, na minha opinião, é um dos melhores filmes já feito. E tem que ser assistido. Então siga essa dica e assista Sobre Meninos e Lobos, um filme de 2003. E você vai adorar. Depois comentem aqui. E se gostaram desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para chegar todos os vídeos para vocês. E vamos fazer mais conteúdos de filmes clássicos mais antigos, filmes clássicos contemporâneos. Então se gostou, comente aí que faremos outros vídeos sobre esse tema. Valeu, galera!